Estou aqui ouvindo o Vivaldi. Adoro. Vocês gostam do Vivaldi? Eu gosto muito. Bom gente, o vlog de hoje começa aqui. Não tenho a mínima ideia do que eu vou mostrar pra vocês, porque a minha vida é assim. A minha vida é uma incógnita. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu ali. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra. Eu sou assim, uma metamorfose ambulante. Prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês os favoritos do momento, sabe? Que eu não estou largando. Em primeiro lugar, essa caixinha de música que eu coloco no banheiro pra tomar banho e ouvir minhas músicas prediletas. Que é uma maravilha. Você não precisa levar celular, nem iPad, nem iPod, nem nada pro seu banheiro pra não cair no vaso, nem cair na pia, entendeu? Então você só leva essa caixinha, coloca na parede ou no balcão e ouve suas músicas prediletas. Essa aqui já é maiorzinha, foi presente de Paco. Geralmente eu deixo ela no quarto ou na sala, porque ela é mais pesadinha, eu tenho medo que caia e quebre. Mas também é a minha preferida. Outra coisa que eu não estou vivendo sem são esses três batons. Esse aqui, o laranjinha, é da Ricoste. E ele é assim, uma cor linda, eu acho, sabe? Não é esse que eu estou usando, não. Eu estou usando esse lilásinho aqui, que é o Britney. Eu já tinha mostrado esses batons pra vocês. Mas eles são os favoritos do momento. E esse nude, que é maravilhoso, quando você não está afim de se maquiar, mas quer ficar arrumadinha, bota esse nude aqui, que é o Sisoni. Esse aqui é da Dailush. E o lilás é da Tracta. E o laranja é da Ricoste. Nunca acerto falar esse nome, Ricoste. Bom, gente, esses são os favoritinhos do momento. Essa base também eu estou usando muito. Foi uma amiga minha dos Estados Unidos que me deu, a Miriam. Vejo Miriam, se você estiver me assistindo. É da L'Oreal, é True Matte Lumi. Muito legal também, estou gostando muito e estou usando e abusando. Essa máscara dos cílios também aqui me acompanha todos os dias, quase bem dizer. Mesmo com alergia nos olhos. Aqui, ó. Continua as bolinhas aqui, mas eu estou passando a danada da pomada. Vamos ver se agora melhora. E não vou usar mais esse shampoo. Nem estou botando óleo de coco no rosto, só no cabelo. Outra coisa que eu estou usando muito é esse Super Demaclant. que minha filha me deu quando ela foi para Nova York. E é maravilhoso. Sem falar da minha inseparável frasqueirinha que a minha Nora me deu faz tempo. E eu não largo ela para nada, porque é muito útil, é muito bonitinha, muito legal. E eu vou com ela para todo canto. Bom, gente, por enquanto são esses os favoritos do momento. Óculos eu já mostrei, né? Maquiagem também. É, por enquanto é só. Gente, por que as pessoas são tão preconceituosas, né? Tem gente que acha que fazer vídeos no YouTube é para quem não tem o que fazer. Mas, gente, se vocês soubessem o trabalho que dá. O esforço que é. Às vezes a gente grava até de madrugada. Não tem hora para gravar. Bate aquele clique, sabe? Ou quando é necessário e aí você faz. É muito esforço, gente. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão começando a dar valor e a ver que não é brincadeira. É um trabalho como outro qualquer. Mas que ainda não é muito conhecido e nem reconhecido, né? Por algumas pessoas. Brasil, né? Porque... Brasil realmente... O paizinho. Atrasado, né gente? Porque... Enquanto lá fora as coisas estão... Bombando. Aqui o povo ainda está engateando. Aí ficam falando o que não sabem. Né? Dizendo... O que é isso? Como é que eu faço? E não sei o que. Né? 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 Quer dizer... Primeiro procura conhecer, saber, estudar o que é as coisas. Pra não ficar falando besteira. Dizendo que... É uma coisa sem sentido. É uma idiotice. As pessoas só dão crédito quando alguém chega a ser famoso. Né? Quando alguém chega a ser notado no YouTube. Conhecido. Né? Que fica... Vira celebridade. Aí as pessoas começam a ver... Que... Não é brincadeira. Que as coisas podem acontecer. Então gente. Antes de julgarem. Qualquer coisa. Do YouTube. Dizer que... Não dá valor. Ou ficar rindo. Achando ridículo. Estuda. Pesquisa. Preste atenção. A tecnologia que está avançando. YouTube. É a televisão aberta do futuro. Muito breve. Ninguém vai mais querer outra coisa. Senão... A televisão aberta. Que é isso. YouTube. Você poder assistir o que você quer. Né? A gente já tem... Skynet. Essas coisas. Porque que já quer fugir da televisão normal. Dos programas... Tediosos. Né? Que a gente... Já não aguenta mais as mesmas coisas. Né? Que minam a família. Que ensinam o que não presta. Então você tem direito de colocar na sua mente. De trazer para a sua mente. Aquilo que você gosta e que lhe faz bem. E nada melhor do que o YouTube para isso. Você escolhe o que você quer assistir. Sabe? Você escolhe se você quer rir. Se você quer chorar. Se você quer se lamentar. Se você quer estudar. Se você quer aprender. Você escolhe o tipo de vídeo que você vai ver. Então, gente. Antes de vocês criticarem qualquer coisa. Pesquisa antes. Para não falar besteira. Para não estar, sabe? Fora do contexto. Fora de órbita. Fora da realidade. Sabe? Fora da tecnologia. Porque... Isso... Pode ajudar tanta gente, gente. A gente pode ajudar tanta gente, sabe? Fazendo um vídeo. Que vocês não tem... Não tem noção de como a gente ajuda. Tem pessoas... Que até deixam de querer se matar. Por causa de um vídeo no YouTube. Entendeu? Então, gente. Antes de criticar. Procure conhecer primeiro. Ok? Vai aí a dica. Bom, gente. Estou aqui na cozinha. Acabei de fazer o almoço. É, gente. Estou virando uma expert na cozinha. Vou mostrar para vocês o menino de hoje. E para não fugir da praticidade, né? Que eu adoro. Um feijãozinho branco da Camille. Ah! É só abrir a caixinha e... Vá! 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 todo um jeito que eu não quero compromisso com absolutamente nada, porque o tal do horário, o tal do ter que fazer, nunca, nunca, sinceramente, nunca me cativou, sabe? Eu gosto de ser livre, fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, e quando tem uma coisa que eu tenho a obrigação de fazer, ai que saco, que saco, hoje eu vou ver meu sobrinho dançar tango, eu vou ver seu filme escondido, porque foi a primeira coisa que ele disse, que não queria que eu dançasse na frente de ninguém, e nem queria que eu filmasse, ele tem trauma, porque uma vez eu levei ele para um filme, quando ele era mais novinho, eu levei ele para o cinema, e no final do filme de desenho animado, eu não sei qual era, se era o Minion, não sei qual era, sempre tocava uma música de Gypsy 15, e eu comecei a dançar no cinema, menino, esse menino ficou traumatizado, disse que foi o maior mico que ele pagou na vida, ai eu perguntei a ele se eu podia dançar tango hoje com um dos professores, ele ficou, essa Círia é doida, ela fala assim sem ninguém perguntar nada para ela, vocês viram, ela falou comigo agora, louca, 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 então, ele ficou traumatizado e me proíbe de dançar e de filmar, mas eu vou filmar escondido, amor, eu quero ver, eu quero filmar ele dançando tango, bom pessoal, agora eu vou almoçar, vou mostrar para vocês a minha obra de arte, e de sobremesa, minha querida Nutella, bom pessoal, eu vou encerrar o vlog por aqui, porque está ficando muito longo, se der para eu filmar na festa do meu sobrinho, eu vou filmar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem de um like, se inscrevam no meu canal, e até os próximos vídeos, isso foi o que eu tenho para hoje, o que eu tive para hoje, e quem sabe mais tarde vem mais coisas, novidades para vocês, um beijo, fiquem com Deus e tchau!